Viu Pedro, o patrão Mirim Miguel, 18 anos e já está comandando o povo, vai vendo. Você vai acelerar ou não, meu querido? A média chega lá assim, dá varia numa caixa, viu? Aqui, meu querido, 25 metros, bota a noite todinha, viu, esquina? Você entendeu ou não? Se não entendeu, não dá pra baixo na carteira, viu? E o Jaulinho, eu vou pegar o 25 metros e vou usar a pisar depois das 6. Agora dá tempo. A galera da Francesa agora vai fazer parte da galera da pluma também, migão. DJ Wagner, o próprio original. Diz que pra puxar grão, só se pôr de cachote cheio, viu? O abraço, Fábio aí. Siga, Fábio. O galera do Rio Vinho, migão. O homem que ajeita as cargas do retorno pra galera por ali. Acelera que você carrega amanhã, viu? Se chegar aqui no cagar das patas, já vai direto pro carrego. É o gerente logístico que tô aí, migão. E a Veronice, que não carrega aí o Chapolin pra Goiânia e vai acompanhar forte, migão. Ele gosta de vir pra fibra, viu? Quer até mudar pra cá, vai vendo. Aí o Fábio já carregou, meu querido. Beleza, então tchau, tchau.